Quem achou, diga bem forte aí, eu amo a Bíblia, está escrito, e chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que não tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos distintamente, e mandou-o para sua casa, dizendo, não entre na aldeia, nem diga nada a ninguém, da aldeia, quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Quem está vivo, animado, feliz? Talvez, você, já deva ter alguma vez, nem que de brincadeira, falado a seguinte frase, a seguinte pergunta, Por que tudo parece mais difícil para mim? Alguém? Alguém? Essa pergunta, ela surge de algumas pessoas que têm uma visão, uma visão derrotista sobre si próprias? Sim, essa pergunta, ela surge na boca de pessoas que têm problemas com auto-comiseração? Sim, mas ela também surge na boca de pessoas que, de fato, têm muita razão de fazer essa pergunta, porque de verdade, às vezes, a gente faz uma observação, assim, entre a trajetória que a gente está fazendo, a trajetória que alguém está fazendo, e aí você percebe que, para chegar no mesmo lugar, para você, demora mais e é mais difícil. Às vezes, a gente tem a impressão, às vezes, a gente tem a noção clara, de que os processos, para nós, eles sempre são mais complexos, os caminhos são mais estranhos, as coisas levando mais luta, mais suor, mais lágrima, mais sangue. Parece que, para alguém, as coisas, assim, meio que acontecem, fluem, e você mata um leão e uma leoa, por dia. Mas, eu quero aqui falar, que se alguém, na Bíblia Sagrada, poderia ter alguma razão para fazer essa pergunta, é o personagem que está aqui no texto de Deus. Porque, enquanto, outras tantas pessoas que passaram pelo caminho de Jesus, receberam o que receberam, e como receberam, a coisa aconteceu para ele, de um jeito de verdade, mais difícil, um pouco mais demorado, e um tanto quanto mais complicado, do que para os tantos outros, que atravessaram o caminho de Jesus. Se você não percebeu, por que eu estou falando isso, eu faço uma reprise do texto para você. Primeiro, Jesus se encontra com ele, num determinado lugar, poderia curá-lo ali, mas não faz, leva ele para outro lugar, mas só complicado e demorado. Aí, Jesus vai fazer um procedimento absolutamente estranho, quando dizem com a gente, cospe nos olhos dele. Aí, o Senhor pergunta, está vendo? Aí, estou. Eu vejo os homens parecendo uma árvore. Ele fala, está bom, está assim. Coloca a mão sobre ele de novo. E aí, nós vamos ter uma coisa única em toda a Bíblia, no ministério de Jesus. Ele disse uma coisa? Uma coisa? Qual? A cura dele se estabelecerá em duas etapas. Quando isso aconteceu no ministério de Jesus? Nunca antes, nem nunca depois. Nós não falamos de um camarada, que encontra com Jesus num lugar, ele nos poderia curar ali, ele tem que ir para outro lugar, ele vai para outro lugar, submetido a um processo completamente estranho. E não bastar sem isso, quando pensa que está tudo bom, não está. Ainda precisa de um outro nível, de uma outra etapa, no segundo processo, para quem não, fica tudo bem. Aí, Jesus vai falar para ele. agora, ele não te proíbe de entrar nesse lugar e de falar para todo mundo. Não pode falar para ninguém. Passou? Até agora, está muito desanimador essa palavra, mas ela vai ficar animadora agora. Porque, muito rapidamente, eu pedi para você repetir uma palavra, e é ela que torna tudo. Eu falei até agora animador. Eu falei único. Eu estou construindo para você a ideia de um processo complicado, sim. Demorado, sim. Mas estou dizendo para você que foi único. Eu estou construindo para você uma ideia de uma coisa que demorou um pouco mais do que demorou para tantos outros, sim. Estou construindo para você uma ideia de uma coisa que, para acontecer, fosse medido a um processo estranho, sim. Mas eu também estou dizendo para você que nem antes disso, nem depois disso, se viu uma coisa como essa. Porque você já percebeu, e você só se esqueceu que a exclusividade é um bem caro. Tudo que é feio de mídia e de produção tem um preço, mas tudo que é customizado tem um preço diferente. Você não entendeu até agora, mas entrou hoje aqui para entender que essa história está saindo cara, mas ela será única. Não me disser alguém aqui na noite deste domingo que, de fato, de verdade, você está pagando um preço diferente, esperando um pouco mais, e está sendo um pouco mais complicado, mas não poderá ser comparado porque o que Deus está fazendo é uma fábrica de geladeira. É uma história singular. Singular. A mão, meu Deus, e o problema que está do teu lado de abril, é uma história única. Horrível. Vai de novo, é uma história única. É por isso que ela é cara. Porque teu milagre não está sendo feito na sua franga de Manaus. Teu milagre não está sendo feito em rede de produção. Teu milagre está sendo customizado pela mão de um Deus que me trouxe hoje aqui para dizer eu estou fazendo uma coisa boa, uma coisa grande, e parar para ver, vai dizer isso é maravilhoso, porque foi possível. um milagre, e um milagre, e um milagre é uma boa, E um milagre. Um milagre é uma boa. sua perspectiva para você perceber o quanto nisso será o único. Mais tempo para uma coisa única. Mais suor para uma coisa única. Mais trabalho para uma coisa única. Mais dificuldades para uma coisa única. O cenário do encontro de Jesus com este homem é uma aldeia chamada Bethsaida. Quando eu leio este nome na Bíblia, automaticamente eu me transporto a lembrar de que esta cidade pertence a uma lista. Essa lista não foi elaborada por mim. Essa lista não foi elaborada por nenhum teólogo. Essa lista não foi elaborada... Não. Essa lista foi elaborada por Jesus. Jesus elaborou uma lista que a Bíblia chama de cidades impenitentes. Quem colocou os nomes dessas cidades lá foi Jesus. Mas como é que consiste essa lista? Qual é o perfil das cidades que estão nessa lista? Todas elas seguem o mesmo perfil. Qual? Elas demonstraram uma coisa que é intolerável para Deus. Pergunta qual? Qual? indiferença. Jesus disse que se milagres que aconteceram nessas cidades, se as mensagens que foram pregadas lá tivessem sido pregadas em cidades ímpias, pagães, como Tio e Sidão, há muito bem que já teriam se convertido. Jesus está dizendo para ver o que eles viram e eu ver o que eles ouviram e eles deveriam ter reagido de outro jeito. Aqui eu chamo a sua atenção para que você compreenda uma coisa que eu acredito que contribuirá com a sua vida para sempre. Porque não raramente a gente se incomoda quando alguém estimula uma reação nossa. Não raramente a gente olha às vezes o ministro louvor ou o pregador ou o pastor ou quem quer que seja e quando ele de alguma maneira gera um fomento na sua reação tem gente que se incomoda. Tem gente que acha aquilo constrangedor invasivo tem gente que fica chateada mas eu preciso dizer a você que essas pessoas deveriam ser amadas por você porque elas estão te prestando um grande valor. Porque toda vez que alguém provoca a sua reação esse avião está tirando você de uma zona periposa chamada indiferença. Porque a zona da indiferença é uma zona que Deus não convive. Deus é capaz de estar no mesmo lugar que um pecador miserável arrependido. mas a zona da indiferença repegue a presença de Deus. Eu quero que você comece a entender algo importante esta noite e agradecer a todas as vezes que alguém incitar um comportamento seu uma reação sua um levantar de mãos um glória a Deus a falar para alguém que está ao teu lado faz isso faz aquilo é você sendo colocado para fora da zona da indiferença e começando a entrar no clima do culto porque alguns espetáculos as cortinas já fecharam porque não houve a reação que Deus esperava mas ainda para nós a cortina está aberta e a graça espetacular está sendo uma manifestação de julgar Deus não convive na zona da indiferença Jesus elaborou essa lista e chamou essa cidade de cidades imperitentes agora então perceba chega Jesus a Batsai a esse lugar com esse perfil e quando isso acontece e trouxeram um servo e rogaram que o tocasse e trouxeram e o servo e roubaram que o tocasse você vai ver algumas vezes a Bíblia amigos, parentes pedindo por pessoas pais pedindo por filhos empregadores pedindo por empregados você vai ver isso na Bíblia direta agora é óbvio que isso daqui tem um tom particularmente forte devido ao lugar que nós estamos eles vão precisar empreender um pouco mais de esforço para sensibilizar o coração de Jesus a fazer porque aquele lugar é o lugar que Jesus criticou censurou então Jesus vai tomar duas decisões eu quero que vocês tenham o coração bem aberto para você entender e receber caso seja isso que ele decidiu fazer hoje aqui com você essas duas decisões que eu tenho para mim que é mais ou menos por aí qual a primeira decisão que Jesus tomou diante dos caras pedindo ajuda ele cura ele Jesus tomou a primeira decisão vou fazer hoje eu não nem sei a primeira decisão que Jesus tomou é vou fazer fala para o seu vizinho Jesus decidiu o que fazer mas agora vem a segunda decisão que Jesus tomou não vou fazer onde nós estamos eu vou fazer mas não aqui vou fazer eu só falo com ele assim vou fazer mas não aqui eu faço o que você quer mas não onde você pensa você está me pedindo para eu fazer eu vou fazer só que agora eu vou pegar a sua mão e vou te tirar de onde você está porque eu me disponho a fazer por você mas eu já decidi que não vou fazer aí onde você está vou te tirar essa é a exata hora onde as pessoas começam a se embaralhar para algumas pessoas e algumas pessoas começam a pensar então o que eu faço porque se eu receber o que eu quero eu vou precisar me mover de alguns lugares sair de alguns contextos de alguns ciclos há mais só aqui as pessoas há mais só aqui aos caras há mais só aqui meus ciclos há mais só aqui meus amigos ok eu vou te ajudar a tomar a decisão entre sair ou ficar a sua permanência até hoje mudou alguma coisa na sua vida então faz tomar e sai do meio deles e você vai falar o que Jesus está te mandando é muito curioso porque você está aí pensando se sai ou se não sai do meio de algumas pessoas para viver o que Deus quer fazer você está aí ponderando será que eu saio será que eu não saio aí Jesus diz assim curioso você estaria até agora os caras não fizeram nada com você você está devendo tanta satisfação a eles eles estão vivendo a vida e eles não estão nem aí para você então quando eu pegar a tua mão e te convidar a sair no tema simplesmente saia ouvir falar essa noite aqui a gente vai ter coragem de se movimentar mudar a geografia romper círculos sair de perto de gente eu estou aqui eu estou falando a gente que vai ter coragem para ainda hoje sair de alguns grupos despegar-se a responder eu não vim brincar não eu tenho que falar para a gente que ainda hoje vai ter coragem de bloquear uma meia dúzia de pessoas porque assim diria o Senhor eu vou fazer mas eu preciso de tirar de a minha jornada quando um comediante quando um comediante organiza um show há processo seletivo na plateia? tem? qualquer pessoa vai lá e compra sim ou não? porque ele quer vender o ingresso isso é muito normal em qualquer tipo de evento não há seleção de plateia a pessoa faz o que tem que fazer para quem desejou e decidir estar na plateia sim ou não? Jesus não sim não ele faz o espetáculo e não seleciona a plateia mas você não entende vai entender agora por isso que Jesus saiu de pensar porque ele falou eu vou fazer o espetáculo mas não quero eles como plateia eu não sei como isso soa para você não sei se isso te atemoriza te assusta se isso é estranho para você mas eu não sei se você compreenda que Deus quer e vai fazer algumas coisas mas não fala perto de algumas pessoas pastor por que? não sei pergunte para ele pergunte para ele o que ele pediu e o que ele quer fazer não pode ser presenciado por APNC comece a se perguntar por que Deus está fazendo tanta questão de tirar você de alguns ciclos para fazer na sua vida algumas coisas será mesmo que esses ciclos são tão bons? será que Deus só está querendo criar casa arrumar confusão e imisar entre você e as pessoas ou ele está enxergando que elas não são uma plateia que mereça ver o espetáculo que ele está por fazer assim a gente diz o Senhor eu vou um espetáculo e eu escolho a plateia e Jesus os caras estão pedindo e Jesus agora olha só porque é uma coisa importante aqui verso 22 vamos ler de novo e chegou a Bethsaida e trouxeram-lhe no céu diga comigo trouxeram pode fazer melhor trouxeram trouxeram verso número 22 tomando o cego pela mão levou diga comigo levou levou qual o primeiro movimento trouxeram diga no movimento levou por quem ele é trazido pelos caras por quem ele será levado por Jesus as horas você vai chegar aqui o que está explícito nesse meio forças cooperam para te trazer alguma coisa aconteceu para te trazer alguma dor para te trazer uma porta se fechou para te trazer uma desilusão que desilusão você viveu esse ano para te trazer forças trazem quem Deus quer até o ponto de volta uma vez cumprida essa missão eu não vi Jesus olhando para eles e perguntando assim para eles posso levá-lo do meu jeito que Jesus não vai olhar para a dor que te trouxe e te perguntar posso assumir a história que você quer chegar aqui e agora todas as forças que cooperaram para você entrar aqui e chegar até aqui já cumpriram todas elas suas tarefas agora Deus está assumindo o controle assumir olha uma manhã uma mancheta pera com ele vai demorando o que é que você me dá o mais alto que você puder eu não sei o que te trouxe mas eu sei que ele pega pela tua mão antes de dizer eu te levo a partir de agora essa prova que te trouxe não vai te levar essa desilusão que trouxe você até aqui já cumpriu seu papel ele não está pedindo autorização não está perguntando se pode não está pedindo licença quando Jesus tomou a mão dele Jesus estava dizendo para que eu trouxe obrigado mas agora eu assumo daqui ai meu Deus cara acorda bem que está do teu lado e diga para ele a força que te trouxe está sendo dispensada Jesus assume a partir de agora ele assume a partir de agora eu não posso pastor eu não posso porque você não pode porque a força que me trouxe até aqui é muito grande humm fala mais sobre isso não posso ir com Jesus porque não porque o que me trouxe até aqui foram pactos muito profundos ok fala mais sobre isso pastor eu não posso assumir essa fé não posso viver esse tempo que vocês estão vivendo eu não sou como vocês como assim tem uma história na minha família e não é de hoje nem de ontem é de décadas é geração após geração nós temos dono eu não posso seguir com vocês Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa no instante que eu segurar na tua mão essa força que você acha grande vai reconhecer na mesma hora que quem é grande de verdade pode chegar na tua vida tira cinco segundos para você dar uma mãozinha na vida com a boca o pepão na resistência o profetismo vai ser quebrada toda corrente o profetismo vai ser quebrada toda gêmea e todo milhão vão se fazer imigradas porque há um poder que está assumindo a direção da tua vida na mão de Jesus Cristo nós iremos como poder mora a Deus 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 assim de dizer o Senhor para você que pertence a famílias que as gerações servem a demônios não temas assim de dizer o Senhor a você que pertence a gerações que as famílias trabalham com cartomancia com necromancia não temas assim de dizer o Senhor para você que foi ameaçado encurralado para você que os deuses da tua família botaram o dedo na tua cara e disseram que todo mundo podia ser crente mas você não assim que diz o Senhor quando eu segurar na tua mão eles vão sair porque eles sabem que quem pode chegou quem pode chegou Jesus toma aí a mão os caras estão lá eles cumpriram o papel de vocês comigo lá pegou o cara para ela levar para fora para dentro agora quero que você pare para pensar essa cena que não é uma cena comum não é uma cena que você vai ver toda hora Jesus está andando de montada com um cara adulto onde você viu isso na vida ele cura aqui você viu isso no ministério de Jesus em uma montada Jesus andando de montada com alguém eu não vi eu estou tocando em pessoas pessoas tocando nele agora montada dois adultos andando de montada você viu isso na vida você viu Jesus andando de montada com alguém na vida tem um desfile desse na vida alguém usufruiu de uma coisa como essa com Jesus ok a resposta para todas as perguntas foi não tá bom nós estamos em um ponto aqui um ponto um monte dos caras trazem o céu até Jesus e falam pra Jesus toca ali cure Jesus precisa de tempo pra ganhar poder sim ou não Jesus precisa sair daquele lugar e ter uma criptonita que tinha o poder dele sim ou não ele pode fazer exatamente ali e naquele momento se ele quiser sim ou não mas ele não vai fazer ele vai fazer lá fora ele vai percorrer uma distância e um tempo digo como distância e tempo essas duas palavras você detesta você não quer percorrer de distância e nem tempo você quer aqui e agora só que aqui e agora não constrói relacionamento relacionamento precisa de distância e tempo mas não só quer chegar quer aqui e agora não tem que você via aleluia você quer que seja aqui e agora só dando detalhe uma coisa pela qual as pessoas se estapeariam você poderia ter dito e não vai ter porque o servo de Bethsaida foi o único na bíblia que andou desmandado com Jesus porque ele percorreu distância e tempo o que você não entendeu o que o servo e o imediatismo nos impedem de entender é que o cumprimento da nossa demanda imediatista vai nos encobrecer no relacionamento com Deus o que eu e você não entendemos é que se for do jeito que você quer na hora que você quer não será construída a relação que você precisa o que Deus me trouxe aqui para dizer para você esta noite é isso tudo é calculado eu quero percorrer tempo e distância com você para que criamos relacionamento Jesus por que Jesus deu uma mão para ele? porque ele era? sem medo por que Jesus deu uma mão para ele? porque ele era? se ele não fosse cego ele não poderia ter colocado dar um abraço nele mas não dava só uma razão explica porque ele era? cego e permanecerá cego até chegar lá permanecerá cego até percorrer a distância e o tempo então ele permanecerá na relação de dependência até percorrer a distância e o tempo porque você não calculou a coisa direito você está pensando por um lado qual lado que eu estou pensando Deus prolonga a minha dor não ele está percorrendo distância e tempo porque só essa dor para ele a cegueira para você é uma porta fechada você sabe qual é a tua dor e só essa dor é capaz de desenvolver em você dependência mas eu não sou assim eu estou com medo de você levantar a mão Deus puxa porque você está no grau porque eu sou assim é a minha dor que gera a minha independência eu sou assim é o que eu não enxergo que me faz querer segurar a mão dele e eu sou assim é porque eu tenho medo que eu quero andar de mão dada com ele então a relação de dependência é construída em cima da dor é porque eu não tenho que eu segurar a mão dele é porque eu não posso que eu segurar a mão dele aí ele me trouxe para dizer não é uma questão de sofrer mais tempo é uma questão de amadurecer mais não é uma questão de sofrer mais tempo é uma questão de construir uma coisa que depois que nós terminarmos aí eu abro os olhos eu abro a porta aí que estava tudo porque depois que nós fizemos um caminho juntos nunca mais você vai querer saber de andar sem a minha mão pergunte para o seu vizinho por que não aqui e agora responde para ele por que se não você vai embora porque ele conhece exatamente quem é você e conhece exatamente quem soubeu então vai ser assim vai ser prolongado esse tempo para que a gente tenha tempo e distância de mãos dadas enquanto você não pode nada sem mim enquanto você nem se orienta sem mim aí você se orienta com a minha mão aí você vai conhecendo os detalhes dos dois dentro aí você vai começando a conhecer a temperatura da minha mão a gente desenvolve uma coisa tão gostosa que quando a gente chega lá quando a gente percorre a distância e o tempo eu vou olhar para os seus olhos eu vou olhar para aquela porta em que você sonha aí eu vou e te libero para aquele intercâmbulo que você está ralando para você aí eu vou liberar aquela pós para você aquele mestrado no exterior que você está querendo porque tendo percorrido o tempo e distância mesmo depois que o olho abre a porta abre quem conheceu quem conheceu o peso da mão de Deus segurando a sua para olhar para ele ele vai dizer assim oh a porta abriu se meus olhos se abriram se vou sair meu nome se vou mais daqui não me larga não vamos continuar um lugar de manchiladas que o lado vai me largar o meu não é da sua mão mais rápido que você puder assim eu te disse se vou alguém está mesmo pensando que depois de você conseguir o que você queria você vai sair daqui só que eles não sabem é que eu estou usando esse tempo para ganhar com você um nível de relacionamento e a porta vai abrir mas você vai continuar aqui vai sair o que você quer mas você vai continuar amando desejando me ter ido mais da minha presença porque não é apenas aquilo que eu estou você me conheceu por aquilo que eu sou vamos lá até lá fora tempo e distância construção de relacionamento chega do lado e fora Jesus vai fazer um milagre diga um milagre vai fazer um milagre em duas etapas uma pergunta eu tenho a fazer os senhores e senhoras quando as pessoas aqui deixaram alguma tarefa inacabada hoje planejando terminar amanhã quantos? ou então sexta para ficar mais fácil não é hoje um dia hoje quem deixou alguma tarefa na sexta-feira inacabada eles segunda que não quem? a grande maioria de nós porque eles falam sobre nós sobre a nossa indisponibilidade de tempo de energia de capacidade o que que eu começo uma coisa hoje não posso concluir que faltou tempo capacidade energia os três juntos com os três então eu estou olhando aqui para a bíblia e estou vendo que Jesus pegou uma tarefa e dividiu em duas etapas só que isso está ficando muito estranho porque eu acabei de se houver um raciocínio como se nós chegamos a uma conclusão que todas as vezes que a gente precisa dividir uma tarefa em duas etapas é porque faltou para nós capacidade de fazer de uma vez só está claro isso para todo mundo? está claro para todo mundo? ok vamos voltar para o texto que Jesus pegou uma tarefa e dividiu em duas etapas ele não fez de uma vez só aí vem a pergunta que não quer acabar faltou em tempo? não energia? não capacidade por menos peraí estou confuso porque ele pegou uma tarefa e dividiu em dois momentos em duas etapas faltou alguma coisa para ele? não faltou para quem? o certo mas só como assim? nesse vídeo todas as vezes que Deus precisar pegar uma coisa que você quer e dividi-la em etapas isso não diz respeito a incapacidade dele de fazer de uma vez isso diz respeito a sua capacidade de receber de uma vez só eu estou falando a você de um Deus que por amor falamos sobre isso pela manhã estamos falando de um Deus que para que você não colapse ele prefere dosar a entrega porque você só mediu o que quer só não mediu a estrutura para receber você só pesou o que você quer você só não mediu se você tinha estrutura para suportar o peso que você quer então Deus não atenderá não sei aquilo que desaponta mas é a verdade Deus não atenderá nossos caprichos imediatistas não se isso sacrificar a nossa estrutura e nos colapsar eu trouxe aqui para dizer ainda que eu fatie ainda que eu divida ainda que eu faça gradativamente a única coisa que você precisa saber é que eu não sou Deus de obras inacabadas a única coisa que você precisa saber é que eu não sou pedreiro que começa um negócio e some a única coisa que você precisa saber é que eu não sou empreiteira que começa uma obra e diga a mente fecha as portas a respeito de Deus a mim me diz uma coisa e se você não devora até agora vai dar a bola aquele ele é como como é melhor pra só como é filho dele ele começa a obra e ele conclui aquilo que ele começa o que ele está fazendo terá uma conclusão será poderosa será perfeita será linda será incrível não vai ficar inacabado não vai ficar feio não vai ficar toto ele me trouxe para dizer espera meu tempo faz meu percurso desfruta desfruta da minha mão porque eu tenho o cronograma perfeito e no final tudo vai dançar aí aí resolveu parar na frente dele a cuspir nos olhos dele mas como é isso mesmo é será que não é um problema de tradução não será que não tem alguma coisa no grego não é cuspir e é estranho e é para ser estranho é uma metodologia ilusitada e inédita porque a gente tem um problema muito grande que a gente acha que milagre de Deus é receita de bolo de fubá a gente acha que Deus precisa precisa de verdade cumprir um um cronograma x você está achando que para acontecer tem que passar pelo A vai julgar o B para chegar no C que vai te dar a chave para chegar no D Deus me trouxe para dizer se você quiser fazer o caminho você sabe às vezes a gente vê alguns filmes alguma coisa onde as pessoas se submetem a experiências são cobaias de algumas coisas e aí dão uns experimentos errados e aí no fim umas coisas engraçadas me dão muito certo porque os homens erram nos seus experimentos mas toda vez que Deus quiser manifestar seu ineditismo não se apresenta como voluntário mas eu não entendi vai entender agora se Deus olhar para a terra e dizer assim estou querendo fazer uma coisa que eu nunca fiz de um jeito que eu nunca fiz levanta duas mãos fala assim eu estou aqui faz do jeito que o senhor quiser que o senhor faz o que o senhor quiser eu não sei mas você ainda pensa talvez que Deus é um velho caquético parado e no tempo apoiado sobre uma pinala velha mas ele me trouxe para dizer eu sou Deus das coisas criativas e imediatas eu não estou para fazer uma coisa nova eu estou em música de gente que pense fora da caixa fora dos protocolos habituais eu vou por um caminho novo eu sou aquele que faço meu caminho dentro da tormenta você pensa que eu venho pela direita eu chego pela esquenta eu sou Deus de coisas novas não temos assim de dizer eu acorde alguém que está do seu lado e diga para ele meu Deus está querendo fazer uma coisa jamais feita de um jeito jamais feito vindo por um caminho ainda não conhecido se eu fosse você me apresentaria como voluntário porque eu não sei de que jeito vai ser mas eu sei que com ele vai dar certo vai dar certo vai dar certo todos podem chegar junto de morte não tema o inusitado não tema o caminho não percorrido não tema a estratégia não experimentada assim te diz o Senhor eu não consulto e nem reproduzo velhos manuais eu faço uma coisa nova o meu manual está sendo escrito dia após dia Jesus para e faz uma coisa ilusitada uma coisa estranha e pergunta para ele você está vendo? ele responde sim ele diz o que? ele diz eu vejo os homens andando com árvores não está bom os negócios não nós temos uma questão apresentada aqui atenção não dá barulho a cumprir nós temos uma questão apresentada aqui vamos lá ele está enxergando sim ou não? sim ou não? sim qual é o problema então da visão dele? distinção diferenciação ele enxerga mas não distingue ele enxerga mas não diferencia ele confunde as imagens uma coisa parece outra coisa homens com árvores isso aqui está de propósito colocado desse jeito a história desse século está de propósito colocada desse jeito para erguer para nós uma forma muito importante de se considerar método através do qual Deus cura visões porque essa primeira fase da cura diz respeito de uma cura natural de uma visão natural ele enxerga mas não discerne quando Jesus tocar nele de novo diz a Bíblia que ele vai enxergar longe e distintamente porque a segunda visão que foi curada dele foi a do discernimento Deus não quer apenas que você enxerga ele quer que você ensina ele não quer apenas que você enxergue ele quer que você compreenda a diferença ele não quer apenas que você tenha um panorama que você veja as coisas que você tenha clareza para enxergar ele quer que você tenha capacidade de discernir eu não vim aqui brincar a dizer um profeta para lhe dizer muitas situações enganosas muitas situações fraudulentas que estavam sendo preparadas para serem postas diante de você Deus vai te dar visão de discernimento discernimento sobre pessoas discernimento sobre cenários discernimento sobre propostas você vai enxergar para além das linhas de um contrato você vai enxergar para além da letra fria no papel Deus vai te dar capacidade de discernir intenções então isso me leva a uma conclusão maravilhosa porque a bíblia sagrada diz que o príncipe deste século numa menção ao diabo cegou o entendimento das pessoas cegou o entendimento então a bíblia está esclarecendo que além da visão que os olhos comportam a mente também tem um tipo de visão então a bíblia diz cegou o entendimento é uma visão que não está nos olhos está no entendimento ok agora pare e pense por que o diabo segue o entendimento das pessoas porque ele sabe pergunta o que muito fraco pergunta o que que ele é uma alternativa tão ruim que só pode ser escolhido por pessoas cegas o diabo precisa cegar para ser escolhido porque ele sabe que não seria escolhido por ninguém que estivesse enxergando agora é isso que eu amo em Jesus porque ele está tão confiante da alternativa que é que ele abre os olhos da pessoa primeiro e diz me escolhe agora se você quiser porque eu abro os teus olhos primeiro porque eu sei quem eu sou e sei que depois que você me enxergar você vai me escolher quantos já escolheram na ele de mamãe e adeus e adeus aí Jesus vai olha para ele e diz assim vai para casa o que Jesus falou o que Jesus falou alguém disse amém é isso aí eu não vou dizer essa é a palavra que eu queria ouvir vai para cá por favor não é só de casa que vamos falar aqui e agora vamos falar sobre um comando a respeito do seu próximo destino o que eu quero que você compreenda é que a voz de Jesus se fez ouvir para dar um comando a respeito do destino dele vai para casa para alguém aqui não é sobre vai para casa para alguém aqui é sobre vá prosperar para alguém aqui não é sobre vai para casa nem sobre vai prosperar mas é sobre vai romper vai empreender vai perder o medo ele se relacionar vai casar eu só ouvi vozes fininhas dizendo aleluia e é isso que eu não me interro para as novidades porque os caras reclamam depois 28 irmãs disseram aleluia os caras estão então seja o que está aqui é uma voz que comanda é uma voz que comanda de forma assertiva não é especulativa é assertiva vai para cá que Deus tem para você não é um caminho de hipótese é um caminho de certeza aleluia que Deus tem para você não é um será não é uma especulação de futuro é uma palavra de decreto sobre o seu futuro agora o que está do teu lado fala para você Deus não está especulando sobre o seu futuro ele está decretando sobre o seu futuro ele está professando a boca do marido e Deus não está especulando sobre o seu futuro ele não está brincando com o seu amor ele está determinando uma palavra a respeito do seu futuro então nós temos uma determinação de futuro não é uma especulação nós temos um decreto de futuro vai para casa e nós temos uma outra palavra de Jesus não entra na aldeia vai para casa não entra na aldeia passou o que é isso isso aqui é o seguinte estou determinando onde você vai estou pondo uma ressalva de onde eu não quero que você pise para chegar lá existem ruas inevitáveis para chegar na sua casa sim ou não? sim ou não? além da própria rua que você mora é claro a maioria das vezes existem uma ou duas outras ruas que são inevitáveis para você chegar na sua casa sim ou não? mas só que não é disso que Jesus está falando porque se a aldeia fosse um lugar inevitável Jesus não teria dito vai para casa e não é trabalho passou no seu investigado deixa eu ir tudo que mete e sai da queda é que você pense que ela é uma rota inevitável como esse empregado quer dizer para você tem que passar aqui para chegar aonde você quer tem que vir aqui para viver o que você quer tem que vir aqui Bet-Saga sobrevive de um pedágio caro cobrado de pessoas que acreditaram que não dava para ser feliz sem passar lá só que eu fui que deu liberar uma palavra aqui nós vamos quebrar o pedágio do Bet-Saga por quê? porque hoje Deus vai trazer a verdade diante de você qual é a verdade? se tu tens uma palavra da minha parte tu não precisa de Bet-Saga não precisa de esquema não precisa de sistema não precisa de propina não precisa fraudar ninguém não precisa de querer ninguém tu tens uma palavra e ela é o que te basta eu pago um pedágio que o Bet-Saga eu tenho uma palavra eu tenho uma palavra quem tem uma palavra vai ficando de pé do seu lugar agora quem tem uma palavra não cuida essa cadeira você tem uma palavra como é que funciona isso pregada funciona assim o pedágio está lá fazendo pessoas acreditarem que não podem chegar nos seus destinos e não pagarem o pedágio como é que isso funciona pregada funciona assim estruturas que são montadas para fazer você acreditar que depende delas mas como é que isso funciona funciona assim gente que fica de sambar em nove do teu ouvido para fazer você acreditar e manter você num ciclo do teu ouvido Obrigado.